A Secretaria Estadual de Saúde já solicitou ao Ministério da Saúde que inclua as arraias dentro do quadro de animais peçonhantos. Isso por causa da grande quantidade de ataques ocorridos no Estado. Entre 2013 e 2014, aumentou para 74% o número de casos de acidentes com esse tipo de animal. Para falar de Palmas, nós conversamos agora com a Elde Vendramini Parisi, que é bióloga e mestre em ciências da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Elde, como é que a pessoa pode identificar que aquele local, que aquela praia, que aquela água tem uma arraia? Porque esses animais acabam se escondendo na areia. Então, esses animais, arraia, ela sobrevive em qualquer ambiente. Ela vive nos oceanos, nos rios, pode estar na beira de praias, tanto em ambientes de águas correntes como de águas lentas. Então, como a gente tem o lago aqui, ele é muito frequentado nesse período de férias, as pessoas devem ter determinados cuidados para não serem ferroadas. As arraias, elas têm um ferrão serrilhado, que quando ele penetra na pele da pessoa, é um ferimento muito profundo. E quando volta, volta aqui arrasgando, deixando um local muito assim, grande, em termos de ferimento. Mas, assim, para identificar o local, não tem como, né? Quais são as orientações em relação a você estar ali tomando banho, as crianças também, qual que é a orientação? É um lugar profundo, é um local muito raso, onde elas gostam de ficar? Então, é o hábito natural delas. Então, no nosso lago, a gente sabe que tem, e elas estão por aí. O que a gente tem é que se cuidar. Quando a gente entra num lago, entra devagar, arrastando os pés, porque se elas estiverem por aí, com o movimento, elas vão se afastando. Ou entrar com um galho na mão, bater no lago. Conforme você vai entrando, elas se assustam da pessoa e elas fogem. É uma forma de evitar o acidente. No caso da ferroada, às vezes, é por causa de um movimento mais brusco, né? Isso, uma entrada repentina no lago, é viável que isso venha a ter uma ferroada, né? E aqui em Palmas, os casos, por exemplo, as notificações, tem ocorrido com frequência também? Então, frequente sim, principalmente nessa temporada. Junho e julho são os meses que mais tem. Ano passado, a gente registrou 80 casos em todo ano, e este ano, chegamos nos 50 casos até o momento. Ok, eu conversei com Elvide Vendramini, em Paris, ela é bióloga e mestre em ciências da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, falando sobre a importância e os cuidados que as pessoas devem ter quando entrarem no lago, por causa da grande quantidade de ataques de arraias que estão acontecendo, principalmente nesse período de férias, tanto aqui na capital, quanto no interior do estado. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Obrigado.